Olá pessoal aqui é o Daniel do canal DR dicas e reparos hoje eu vou mostrar para vocês como faz uma adaptação no afiador de brocas da Esparta eu tenho um aqui comprei recentemente mas eu vi que o sistema dele de encaixe da furadeira é difícil de trabalhar porque você trabalha com a ponta da furadeira para encaixar justamente aqui dentro para trabalhar aqui então esse eu chamo já removi aqui ó essa ponta vai ficar mais fácil para vocês verem ó ele encaixa aqui e trabalha dessa forma fazendo girar aqui a pedra certo Olha só continua com a gente aqui que eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz uma adaptação talvez esse vídeo fica um pouquinho longo mas vai valer a pena então primeira coisa desmontar todo ele tá tira os parafusos que ficou na lateral aqui ó ok para fuzinho já tirei tira essa parte certo tira ela deixa de lado e tira a parte da pedra e vai ficar aqui ó exatamente isso daqui ó certo ó vai ter uma molinha tira molinha cuidado para não perder a molinha então vai ficar essa parte branca aqui então vocês vão forçar essa parte branca para tirar ela para tirar ela daqui forçou ela sai por baixo assim ó certo ela sai por baixo aqui dentro tem um rolamento essa parte interna beleza então deixa tudo aqui de lado nós vamos trabalhar nessa peça aqui ó então você vai tirar essa peça preta ela vai ser retirada que ela encaixa como uma cabeça de um parafuso aqui ó tá vendo sexta vada então é aqui que encaixa a ponta da furadeira então encaixa na ponta da furadeira aqui muitas vezes a furadeira não encaixa direito não gira a pedra normalmente então nós vamos melhorar esse processo aqui então que que eu fiz nós vamos partir do princípio que a gente tem que arrumar uma porca que caiba aqui caiba aqui também tá certo então eu arrumei essa porca essa porca aqui ela cabe exatamente aqui dentro ó e o sol não giro cabe exatamente aqui dentro e eu tenho algumas sucatas de parafuso e tudo mais eu encontrei um parafuso que tem exatamente a medida que dá certo na porca e dentro do do parafuso tem um sexta vada lá dentro que cabe uma chave além olha só a coincidência hein então ó e coube exatamente aqui que que nós vamos fazer nós vamos pegar essa porca com essa rosca colocar aqui dentro ó é certo que que vai acontecer nós vamos trabalhar em vez de trabalhar com esse aqui enfiar o bico da parafusia parafusadeira parafusadeira ou da furadeira aqui dentro nós vamos trabalhar com ele e já encaixando direto é na furadeira ou parafusadeira vai ficar dessa forma vou mostrar para vocês ó é certo ó então aqui ó nós vamos trabalhar com ele exatamente fazendo o mesmo procedimento que que era feito com o bico da furadeira ou da parafusadeira tá certo ele vai trabalhar assim ó ok ó ó é certo vai trabalhar dessa forma então agora eu vou dar uma pausa no vídeo e vou montar novamente e o afiador de brocas daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês como é que ficou ok só um minutinho e aí pessoal voltando aqui ó já eu já fiz a montagem do fiador de brocas tá certo não ficou e ficou dessa forma lá ó dá para vocês verem aí ó tá vendo se eu consigo e focalizar bem certinho ó acho que dá para ver assim tá vendo então lá dentro tem a porca é justamente com gente com parafuso ó e que que o que nós vamos fazer eu já coloquei a chave a linha aqui dentro na parafusadeira então nós só encaixar ela aqui dentro ó vocês vão ver a pedra girar agora ó e aí aqui ó ó o peça tromba e e o que tá aqui ó juntamente com a porca é só colocar lá dentro Seto e pronto a fazer o fazer o procedimento ó bom então dessa forma fica muito melhor de usar esse afiador de brocas dessa forma que eu fiz aqui ó então foi uma adaptação muito boa né adaptação excelente podemos dizer assim para que a gente possa trabalhar sem um incômodo de trabalhar com essa peça enfiando o bico da parafusadeira aqui dentro eu acredito que quem desenvolveu essa ferramenta deveria pensar melhor com respeito a essa questão aqui ó de como usar a furadeira ou parafusadeira justamente para fazer girar a pedra que fica aqui dentro então fica essa dica aí quem gostou dá um like se inscreve no canal e compartilha valeu até mais